Salve, e aí galera? Beleza? Bora lá pra mais aquele vídeo E bora pra casa depois de mais um dia de trampo E bora lá Bom gente Como vocês sabem, velho Eu adoro uma estradinha assim, sinuosa Acho da hora E essa aqui é a de Virucê Pra Iberão Beleza? Bora lá então Beleza? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.